A bola do torneio de futebol 7 da Futeleiga Puma 2024 continuou nesta sexta-feira, 26 de abril, no campo 2 do Complexo da Academia de Futebol de Angola, AFA, onde assistiu-se a mais um jogo de muitos golos. Primeira bet 3, Catoca 6. As câmaras e a pena da única emissora que está a dar cobertura ao torneio registrou um jogo equilibrado, com golos para a primeira bet anotados por Adilson Pedro, Almeida I e Fernando Beixa. A equipe entrou muito mal, acho que usou responsabilidade a mais, estava muito apática, prontos, perdemos o primeiro jogo, mas não vamos baixar a cabeça, vamos trabalhar para no próximo jogo fazermos o melhor. Para a turma da diamantífera Catoca, os seus golos foram divididos e marcados por Mateus Afonso com 3 tentos, Walter Antunes com 2 e Ângelo dos Santos com 1 golo. A análise que eu faço é que o jogo foi bem disputado, visto que a equipa adversária apresentou boa réplica, mas não estávamos preparados, já sabíamos desses precauços, mas graças a Deus a minha equipe esteve bem, tivemos aí alguns erros, mas a equipe esteve bem e conseguimos ganhar o jogo. Na próxima ronda, o Catoca B de Forças com a equipa do Laputa, Transportes. TV Belas, juntos criamos a nossa história.